Direto da redação, apoio! Sky, entretenimento através de filmes, séries, desenhos e seus canais preferidos. Liga agora na central de vendas da Sky. Laboratório Unidade Preventiva Gisele Marcucci, rua Professor Chanico 275, ligue 3731-5679. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região, mais de 40 anos de tradição. Doutor Mansur Saab, oftalmologista, atendimento na Clínica Pró-Saúde, em frente à Santa Cássia. Olá pra você, muito boa tarde. Hoje é sexta-feira, 13. Estamos chegando com o Direto da Redação. Dia de sol com algumas nuvens, a mínima fica na casa dos 10 graus e a máxima em 22 graus. Poços de Caldas registrou nesta semana, segundo a Secretaria de Saúde, 187 casos de Covid. Entre quarta e quinta-feira foram contabilizados 133 novos casos. O aumento do número de casos fez com que uma escola particular da cidade voltasse a obrigar o uso de máscaras entre os professores. O uso da proteção individual, cobrindo boca e nariz, é facultativo em todos os locais abertos e fechados em Poços desde o dia 1º de maio. Segundo o Comitê Covid, as empresas podem pedir, redigir normas próprias a fim de promover o prosseguimento da utilização de máscaras de proteção individual voltada aos seus colaboradores. Sabe cada empresa aí, direcionar como eles vão agir agora, se fica obrigatório ou não dentro da empresa também, sendo que Poços está liberado. São João da Boa Vista também registra 147 novos casos de Covid em três dias. O Departamento de Saúde de São João da Boa Vista divulgou, nesta quinta-feira, o boletim Covid, com 147 novos casos positivos à doença. São 252 pessoas positivadas em casa e apenas uma pessoa internada na enfermaria do Hospital Regional de Casa Branca. São dados da Covid aí na região. A NAC pede o fechamento da pista do aeroporto de Poços de Caldas. O município tenta reverter essa situação. Cumprindo essa matéria aí da nossa parceira, a TV Poços. A Secretaria de Defesa Social de Poços de Caldas busca reverter uma determinação da Agência Nacional de Aviação Civil sobre a proibição de funcionamento e o fechamento da pista do aeroporto embaixador Walter Moreira Salles. De acordo com nota técnica da ANAC, a pista de pouso do aeroporto de Poços de Caldas será fechada no dia 17 de julho deste ano, permanecendo assim até 17 de julho de 2023. De acordo com a agência, a decisão se deu por falta de comunicação com a administração do aeroporto. A ANAC diz no despacho que houve omissão ou ausência em sucessivas tentativas de contato com a administração do aeroporto da cidade. A agência diz também que o processo de exclusão será arquivado caso seja restabelecido o contato com o operador, de modo que a Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária readquira conhecimento a respeito das condições da infraestrutura do aeroporto. O gerente da sessão do aeroporto disse que vai pessoalmente à ANAC protocolar uma documentação em busca de reverter a situação. A questão da ANAC agora que nós recebemos oficialmente, o ofício deles, foi alguma questão documental. A de Brasília, obviamente, para manter a aviação civil em segurança, existem uma série de procedimentos burocráticos. Foi alguma questão documental que nós já estamos resolvendo. Todas as demandas da ANAC são prontamente respondidas a que possam, prontamente, do jeito que eles solicitam, a gente responde, tudo dentro do prazo. Realmente foi algum detalhe burocrático que passou lá em Brasília, mas nós vamos pessoalmente lá em Brasília, semana que vem, a Secretaria de Governo, junto com o Gabinete Prefeito, estão fazendo a articulação lá com as forças políticas de Brasília. E semana que vem nós vamos até lá para ver pessoalmente o que está acontecendo, qual foi essa questão. O município de Poços de Caldas é responsável legal pela administração, manutenção, operação e exploração do aeroporto. No ano passado, durante vistoria, a ANAC constatou não conformidades no local, entre elas a falta de manutenção na área de vegetação da pista de pouso e decolagem e problemas com a sinalização. Todas as demandas que chegaram até nós, aqui em Poços de Caldas, elas foram prontamente atendidas, isso nada ficou para trás de maneira alguma, todos os planos, inclusive, estão sendo atualizados, nosso plano de zoneamento de ruído, plano básico de zoneamento aéreo, plano de emergência em aeródromo, todos estão atualizados, todos estão sendo refeitos, ao longo do último ano, eu entrei em abril do ano passado no cargo, ao longo do último ano, tudo isso foi refeito, toda a parte documental está sendo colocada rigorosamente em dia. A área do aeroporto tem mais de 4 mil metros quadrados, o aeródromo é utilizado para voos executivos e também de instrução do aeroclube da cidade. O aeroporto daqui de Poços, ele é um aeroporto que, até por sua estrutura, por sua localização, todo mundo fala muito em voo linha aérea, mas Poços de Caldas, ela serve muito voo executivo, hoje nós temos na faixa dos seus 280, 300 voos mês, entre voos de instrução, voos privados, então você vai ver muito pessoal que tem empresa na cidade, eu falo que o aeroporto é a nossa porta de entrada na cidade, o empresário, quando ele chega à Poços de Caldas, o primeiro lugar que ele chega é o aeroporto, então, donos de redes de supermercado, donos de fazenda da região, voos de instrução, tem através do aeroclube, então o aeroporto lá, ele tem essa função, durante a pandemia do Covid, mesmo tivemos a função de receber pacientes que vieram de outras localidades, com aviões e ambulância, apesar de não termos uma linha aérea regular, existe essa aviação privada, essa aviação executiva, que ela é ativa, que ela é pungente aqui na cidade. Um homem de 20 anos foi preso em flagrante após furtar uma casa na madrugada, essa sexta-feira, em Poços. Os policiais foram informados de que estaria ocorrendo um furto a uma residência, quando os policiais chegaram ao local. O criminoso estava dentro da casa e, ao notar a PM, começou a ameaçar os policiais e as vítimas que estavam do lado de fora, dizendo que estava armado e com mais um homem no local. Ao notar que os policiais entraram na casa, o homem fugiu pela janela dos fundos, levando uma sacola com objetos furtados. O criminoso foi localizado pelos policiais, deitado ao solo, em meio ao mato de um terreno, sendo detido, o material foi recuperado. Nesse sábado, tem início a Copa Andradas de Futebol Sub-12, promovida pela Prefeitura. A cerimônia de abertura está prevista para as 9h no Estádio Municipal JK. No total, quatro equipes estarão disputando o troféu de campeão. São elas, Amigos da BB, Projeto Deportivo Et, Provida e o Grêmio Iorim, de Poços de Galdas. Então, às 9h deve acontecer o cerimonial, às 9h30 Deportivo Et e Grêmio, e às 10h30 Amigos da BB e Provida. Tem também a homenagem, durante a cerimônia de abertura, será realizada uma homenagem à família do Sr. João Luiz Queudeto, que foi um grande incentivador do esporte em Andradas, por meio do trabalho realizado junto às crianças e adolescentes na prática do futebol. Tá aí, esse foi o programa de hoje. Estou ficando por aqui, desejando a você uma ótima sexta-feira, um bom final de semana. Lá nos encontramos na segunda. Tchau, tchau. Restaurante Rio Branco, o melhor alacarte da região. Mais de 40 anos de tradição. Doutor Mansur Saab, oftalmologista, atendimento na Clínica Pró-Saúde, em frente à Santa Cássia. Rio Gisnet, a melhor internet rural via satélite. Informe-se já na Central de Vendas Sky.